O RACE E o Garcia Aí não tem como Nós temos inclusive uma outra análise Do Garcia, na qual a gente conclui 100% que ele é cheater Tá aqui em cima, o editor vai colocar E olha que clipe, esse clipe aqui, meu Deus Vamos lá Garcia, vamos lá, mostre as suas habilidades Garcia, mostre as suas habilidades Ó, 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 ó Ah, pra cima de mim Garcia, varando a parede desse jeito Olha só essa sujeita E essa mira puxando E essa mira puxando Ah, pra cima de mim Ah, Garcia Só mostrando que a gente já sabia, né Só mostrando que a gente já sabia, hein Que loucura, velho Ó, ó Ah, 100% cheatado 100% cheatado Ah, pra cima de mim Pra cima de mim Cara, então, é isso aí, não dá, não dá pra esconder, né Tem um botãozinho mágico no mouse ali, né Garcia A gente sabe, ó, esse aqui é irmão desse Mas aí, pra ver o que que tava rolando antes desse Dessa jogada acontecer A gente volta um pouquinho no tempo A gente pega o VOD, né Pra vocês que pegam clipes assim Fora de contexto Você tem aqui, ó A opção Assistir ao vídeo completo E aí você pode chegar no momento em que esse clipe foi feito Que, no caso, é essa parte aqui E você volta um pouquinho no tempo E você vê o que estava rolando, né Pra gente entender melhor Como o cheat do Garcia funciona Então a jogada se origina aqui 21 vivos 6 squads restantes Eles têm VANTE Olha só, já deu uma meadinha ali em cima do telhado Uma rasgadinha Tá um tiro Marca Ele consegue ver pelo VANTE E tem 3 meliantezinhos no prédio Tá certo Umas granadas Quebra o colete Claramente aqui no VANTE, ó 3 meliantezinhos E aí ele começa a dar cal pro Nano É o Nano que vai entrar lá Tá marcando a escada Tá marcando a escada Ele viu 2 Que tinham 2 lá Juntinhos Agora acaba o VANTE Mas ele sabe que tem 3 O Nano dá cal pra ele 3 dentro E tá em cima Na escadinha Pra descer O Garcia falou Tem marcando a escada A partir desse momento A gente coloca Em câmera lenta Pra poder observar mais O desfecho do jogo E o desenrolar da parada Vou tirar um pouquinho aqui Do volume O Nano entra O Nano entra O Garcia Começa a olhar O canto inferior Esquerdo O que tem no canto inferior Esquerdo Do monitor Que o feed Ele quer saber como é que o Nano Tá lá Tá bom E o feed Garcia olhando que o feed O Nano entra Ele baixa Ele consegue derrubar O HRQ Ele derruba O pai bola E o Garcia Tá mirando aqui Isso aqui é muito interessante Vamos dar uma olhadinha Ó Aqui vai ser difícil De desenhar Mas Se você conhece o jogo Se você já jogou Warzone Você sabe que Aqui Tem a banheira do Gugu Aqui Tem um alçapão Desce uma escada Por aqui Aí Do lado aqui Tem a escadinha Pra descer Aqui Aqui tem um corredor Vai até lá no fundo Esse corredor Entra pra dentro De um quarto A esquerda Tem um banheiro E aqui No final do corredor Tem um quarto Com uma cama Beleza Então a gente Tem que ter Esse mapa na cabeça Beleza Aqui tem escadinha Pra descer Depois da escada Final do corredor Vira Aqui tem a reta Do banheiro E a reta Da cama Beleza O Garcia Está marcando E aí ele vê A jogada Do Nano O Nano Derrubou dois Derruba o terceiro Que é o Dadini Derrubou os três O Nano entrou E derrubou os três Tomou aqui 25 de tanto O Garcia está de olho No kill feed E aí ele dá a cal Fala Acho que é tudo self Acho que é tudo self Do Nano Porque o Nano Baixou os três caras O Garcia estava olhando Estava dando suporte Pelo outro telhado Acho que é tudo self Do Nano E aí o Nano Recua Para recarregar a arma E volta Para dentro do quarto Né O Nano consegue Finalizar o HRQ O cara aqui Que é o Abau Z4 Chegou por lá Né Ele começa até a descer Ele estava trocando Com esse Abau aqui Ele começa a descer As escadas O Nano Aí tem cal Do outro lado Que é do Slash Que ele acabou sendo derrubado O Nano estava trocando E acaba descendo Provavelmente Atrás desse quarto Meliantezinho E ele baixou Né E aí o Garcia Sabendo que era Selfie Rez Arrisca Um spray Lembrando que a gente Calculou Que aqui tem a escada Quem joga o azone sabe Escada Corredor Vira a esquerda Tem o corredor aqui Essa é a reta Do banheiro E do quarto E essa é a reta Da cama Então ele dá Dois sprays ali Ele dá um spray Direção ao banheiro Esse spray Pega Um meliantezinho Na hora que ele vai Movendo a mira Que um desses tiros Pega Ele sabia que era Selfie Rez Ele sabia que a pessoa Não ia ter life Nenhum O Nano Não estava lá Pra ajudar Não teria nem razão Pra ele dar esses tiros Pra ele tentar esses tiros Se o Nano Estivesse lá Pra finalizar os caras E aí o Garcia Consegue pegar O Dadini Enquanto o Nano Estava trocando aqui Dentro do quarto Inclusive Vou mostrar pra vocês Depois de voltar Aí ele passa aqui Não tem mais ninguém Na cama né Ele tentou Ainda o sprayzinho E aí a carinha dele De Derrubei 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 o varado Derrubei o varado Ele tenta finalizar Não acha mais o cara Porque né Se tivesse de hack Com certeza Ele ia conectar Esse outro tiro aí Pra conectar Não tem nem Não tem nem por que Tentar isso aleatoriamente Beleza Inclusive voltando aqui Um pouquinho Vou mostrar pra vocês Enquanto o Nano Olha só O Nano tá trocando aqui Ele tá vendo É a informação Que você recebe também O Nano virando Em direção ao quarto Interessante Então quer dizer Que o Nano Virou E tá mirando em direção Ao banheiro E em direção à cama E metendo bala Foi ali que ele conseguiu Derrubar Os vagabundinhos Na verdade Essa jogada É a jogada Onde ele mata O H Alguma coisa Que é o quarto meliante Com quem ele troca Mas aqui dá pra ver O Nano desce Ele começa A atirar É porta do quarto Aqui Cai o primeiro Ó Porta do quarto Aí o Nano avança Entra em direção ao quarto Atira no segundo Ó E vira Entra Vira Entra Tá vendo Aqui é quarto É banheiro O Nano derruba Dois Né Jogador profissional Tá prestando atenção Tá prestando atenção No kill feed Tá prestando atenção No minimapa É aqui que ele olha Entendeu É aqui que ele olha Acho que é tudo self Entendeu Então fica aí Então fica aí você Você de casa Que pega clipes De dez segundos De um jogador Que joga Tá aqui ó Sete Seis horas e dezenove Dezenove minutos Jogador que joga seis Que joga oito Que joga dez Que joga doze horas por dia Tem gente que joga Você pegar um clipe De dez segundos E chamar o cara de cheater Tá aí pra vocês A análise Não vi nada de mais Quando me mandaram o clipe Chamou minha atenção Eu falei Caralho Que que foi isso E aí você vê a jogada Toda Você fala assim Né Então pra você Que é muito seguro Né De que todos os jogadores Profissionais são cheaters Pega essa análise Pega essa Essa maneira Diferente de olhar o jogo Por um analista Por um especialista E Raciocinem aí Com vocês Se é plausível Que a pessoa tenha Feito isso na noção E no feeling Ou Se O cara Realmente precisa De hack Pra fazer isso Precisa de ver Pelas paredes Precisa de ter um AMBot Pra acertar essas balas Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que que vocês acharam Desse clipe Dessa partida Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro Conte o exclusivo No instagram e no tiktok Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri